E agora a gente vai ouvir uma música voz-violoma, que vocês ao vivo no estúdio. O que vocês prepararam pra gente? Esse som é um som que eu escrevi e a banda transformou em uma orquestração, assim, né? O Gabe aqui, ele fez um trabalho de composição de corais e fizemos um trabalho de orquestração e nós vamos fazer uma versão bem crua mesmo, do jeito que era originalmente. E o pessoal vai me ajudar aqui no vocal, vamos improvisar aqui ao vivo, vamos ver o que vira. Vamos lá então, com Between Fire and Ice. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. And your friend Phil came near Your friend named Phil And there was nothing down the line That they would ever survive between fire and ice Between fire and ice Everything always thrumbles Between fire and ice We'll come away, away Between fire and ice Alright now Here we go Whatever we ever worked hard for That's what's worth us dying for For one of these truths I mean it Whatever is in vain Or there it should remain Cause the wind always turns To change everything Every time At the time When dead Oh no Your friend named Phil Can heal Your friend named Phil Can heal There was nothing down the line That they would ever survive between fire and ice Between fire and ice Everything always thrumbles Between fire and ice We'll crumble away, away 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 Yeah Entry in fire Uh 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 That's how we do it Well And We'll We'll See you soon Modern Why Why O nosso convidado internacional aqui hoje é o Immortal Guardian.